A CIDADE NO BRASIL Estou ligada no futuro blue Os meus pais nas minhas costas As raízes na maquice Eu tenho mais de vinte muros O sangue chorra pelos furos Pelas peias de um jornal Eu não te quero Eu te quero mal Boa noite, amor Meu grande amor Contigo E essa calma que inventei e pensei Custou as contas que contei Eu tenho mais de vinte anos Eu quero as cores, os colírios, meus delírios Estou ligada no futuro blue Os meus pais nas minhas costas As raízes na maquice Eu tenho mais de vinte muros O sangue chorra pelos furos Pelas peias de um jornal Eu não te quero Eu te quero mal Boa noite, amor Eu sonho, enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Ontem de manhã Quando acordei Olhei a vida e me espantei Boa noite Meu grande amor Meu grande amor Boa noite Boa noite